Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas com os melhores e tendo os melhores resultados e ter uma vida parecida com a minha ou até melhor? No meu grupo Brisa no Bet, você que tá aí, não tá conseguindo ganhar dinheiro com o trade esportivo eu envio entradas esportivas no meu grupo do Telegram todos os dias, você não precisa saber de nada você vai só entrar, copiar a entrada que eu mando e colar na plataforma, vem pro meu grupo agora Mas ó, você falou específico desse jogo que você tava sem torcida do Flamengo pra você faz muita diferença, mano, jogar sem torcida? Ah, muito, mano Deve ser estranhão, né? Ah, muito, mano Imagina fazer show sem plateia Credo Pô, você deu o melhor exemplo Melhor exemplo, mano Mas... É, não, melhor exemplo Mas eu pensei, não, mas pelo menos o jogo tá sendo transmitido, né? Ah, mas a vibe, né, mano? Eu sou muito disso, sabe, assim, da vibe, da parada Então, tem jogos que tu entra no Maracanã e fala Caralho, hoje o clima tá... Tá hostil Tá pra mim hoje Hoje tá gostosinho Entendeu? Então, e eu gosto desse clima, assim Então, quando eu vou jogar fora de casa Então você gosta de jogar clássico pra caralho Ah, eu amo essa parada, mano Ah, mano, todo jogador gosta, eu acho, mano Acho que eu jogo mais da hora, mano Pô, jogar no Brasil e Argentina, jogar no Brasil e Uruguai Fazer gol Pô, mano, a gente vive pra essa parada, mano O país te olhando Mano, e você não fica... Ultimamente, você não fica mais nervoso, por exemplo, na final da Liberta Você entra ali, você não fica, tipo, com frio na barriga ainda Pô, mano, eu sou muito frio, mano Eu sou muito frio, eu não fico, mano O que acontece comigo, eu sou sempre depois do jogo, sabe? Sim, quando acaba o jogo Aí eu fico... Aí eu tenho que ir pro quarto Aí eu boto um rapzinho Assimilar a parada Pra assimilar a parada, entendeu? Mas antes dos jogos, nunca, mano, nada Sério, mano? Nada, mano, zero, pra mim zero Caralho, mano Nossa, eu ia tá todo cagado, viado Você ia tá todo cagado A gente entrou aqui e você tava conversando ali igual Você entrou aqui, sentou e fez Mas, então... Não, pera aí É com futebol... É verdade Aqui a gente senta e fala bobagem Mas é a minha parada Entendi A minha bobagem é jogar bola Mas, porra, mas você... Não, mas tem certos jogos que sim, óbvio É Vamos, porra, vamos jogar uma Copa do Mundo Porra, é uma parada diferente, sabe? A gente foi jogar o Mundial lá contra o Liverpool Sim, tu sente sim, porra, mano É um jogo importante, porra É um jogo diferente Você tá esperançoso pra essa Copa? Eu tô, mano Você quer ir pra caralho? Quero muito É o meu maior sonho, mano Sério? É Se não for, é loucura Também acho O que você acha? Eu acho que eu tenho que continuar fazendo gol E aí esse B.O. não vai ser meu, né? É verdade É porque se você for artilheiro, o cara vai falar o quê? Aí se não quiser convocar Tem que respeitar, né? Mas eu acho que eu tenho que fazer a minha parte Acho que a minha parte é importante, né? Sim Mais uma frase que meus amigos falam Qualquer A gente não controla as coisas A única coisa que a gente controla é o que a gente faz O que os outros fazem Mano, esses caras tão andando muito com o Negrete, velho Vem, toma um gole e fala a frase É, então Mas, ô, muita gente fala da seleção E eu queria saber, você que joga lá Como que é o clima, o grupo Porque a galera fala assim Ah, é muito bom, né, mano É muito cara foda junto, né, mano É muito cara foda junto Muito cara que tem experiência Que dá vida pra estar ali Pô, mano O maior sonho nosso é estar na seleção, mano É um bagulho de chegar lá no V-Chart Tô com a camisa amarela ali com teu nome, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada que Comigo, comigo assim, me mexe muito, mano A seleção é uma parada que mexe comigo demais, mano Assim, todo jogo pra seleção Eu fico, caralho, seleção, mano É um bagulho muito É o ápice pra você? Pra mim é o ápice Mesmo se você ganhasse um melhor jogador do ano Alguma coisa assim? Não, mano, acho que pra mim é o ápice, mano Eu acho que não me importa jogar lá fora Mas jogar na seleção Ah, jogar na Champions League Porra, irado Muito foda, mano Muito foda Jogar no Barcelona, no Real Madrid Jogar na Inter de Milão Jogar no Benfica Muito foda Nada mais a seleção, mano Copa do Mundo Nossa, deve ser do caralho Imagina, né? O país, né? A sensação de entrar numa final de Copa do Mundo, mano Cafu Cafu teve aqui esses tempos, mano Imagina, mano Porque, assim, pra mim é surreal Porque, sei lá, tem uma galera aqui Todo mundo jogou bola, mano Todo mundo queria jogar na seleção Porra, todo mundo, cara Todo mundo Ainda mais no Brasil, cinco vezes campeão Botar amarelinho ali no corpo Que isso? Podia ser o gol seu, né, Wexa? Caralho Amém Deus te ouça Eu creio Amém Se eu falei aqui ia acontecer Vamos na cartomante Vai ter que voltar Se ela falar que não, não me fala Não, não vou Vamos na cartomante A gente grava escondido Imagina, cara, aí no Catar Meteu o brocô Nossa, viado Eu espero que ele esteja lá E a gente também Amém Não, viado Juro por Deus Se eu fizer o gol do Eca Vamos ouvir um rapzinho lá, pô Rap Se você for campeão do mundo Eu tinha uma coisa Vou querer ouvir rap Você vai querer ouvir o quê? Ah, vou querer ouvir o quê? Ah, vou querer ouvir o quê? Ah, o quê? Míntico, o cara acabou de ser campeão do mundo Eu vou fazer outras coisas, né, Míntico? Conhecer o pessoal Hum Né? Tô me complicando, né? Então Os caras vão me dar um zoom no meu olho depois Certeza que eu fiz assim Não, mas eu não falei disso Conhecer um pessoal? Conhecer o pessoal O Neymar, não conheço o Neymar? Ah! Você é muito malvado, hein, mano? Que horas são? Agora são seis e meia É, o Lio Gabi tá começando a forar Quando o sol vai embora O Lio Gabi já começa a chegar Tipo um lobisomem, né? O Lio Gabi tá começando a querer tomar um negócio Tá começando a querer mudar o papo Vamos deixar eu falar futebol pra lá Acabou a água, caralho Pega uma guia, hein, por favor Você é louco Quase me compliquei em casa agora Por favor, você pega lá Valeu, fulano Tô até tenso Então, não entendi essa sua Trate de entender Não, não A gente vai tá lá junto Hexa Ouvindo rap Neymar, melhor do mundo Neymar, melhor do mundo Gol do Gabigol Gol do Gabigol Obrigado, irmão Neymar, melhor do mundo Caralho, viado Eu queria o Neymar, melhor do mundo E nós campeão da Copa do Mundo com gol meu Jesus Cristo, mano Mano, tomara que isso aconteça E a galera vai pegar esse corte Vai, mano Viralizar Já pensou se essas paradas acontecem? Eu acredito, hein Eu também, mano Eu também Mano Ia ser do caralho Vai ser do caralho E vai ser final do ano, tá ligado? Clima já de férias, viado Climinha já como? A gente lá no Catar Foda que o voo é muito longo também, mano É 12 horas Vamos chegar aqui como? Eu não gosto, hein, mano De voos Nossa, tenho medo Eu também tenho medo de avião, mano É 12 horas, eu acho Não, mano Acho que é mais, né, não? Não sei Acho que é mais, hein, mano Só 12? É, porque pra Dubai é 12, né Mas não é perto de Dubai lá, não? É Não sei Lá no Cafu É, não foda 14 horas deve ser É, não é? É, não foda de Dubai lá, não foda de Dubai lá, não foda de Dubai lá e não tem uma coisa que dá uma coisa que dá